Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, Alanius Sayajin Outcast aqui. Sayajin Outcast? Meu Deus do cara, é cada termo que o Alanius usa nesses vídeos aqui? Eu tô impressionado, Alanius poliglota aqui no vídeo. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius se transformando em Super Sayajin nesse momento, porque, rapaz, saiu nesse final de semana mais um trailer do nosso querido Broly aí, revelando a sua data de lançamento, cara, para o Dragon Ball FighterZ, a gente vai comentar sobre isso aqui, alguns detalhes do trailer também, e a possível temporada 3, a gente vai debater um pouco sobre isso, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, comece falando aí, cara, desse trailer espetacular que eles lançaram do Broly, meu amigo. Olha, espetacular é a palavra, porque a gente já viu vários trailers aí de lançamento de personagem, meu, isso aqui é uma superprodução, né, parecia que eles estavam anunciando o filme. Ficou bacana pra caramba, por quê? Primeiro eles usaram a trilha sonora característica lá do filme, né, que é a música Blizzard da Ishimura. Essa música, ela é sensacional, cara, ela encaixa muito bem com o filme ali, inclusive estava nos trailers do filme e tal. E o que eles fizeram que eu achei bacana demais nesse trailer que revela a data de lançamento do Broly? Eles pegaram, cara, pedaços de luta em game ali, do Broly com Vegeta, do Broly com Goku, do Broly com Godita, e eles foram montando meio que o trailer do Dragon Ball Super Broly ali, né, do filme, e mostrando pra gente ali dentro do jogo meio que o que a gente viu no filme. Isso eu achei espetacular, cara, muito bom. E a gente viu até uns detalhes ali, né, Alanius, que, por exemplo, a gente questionou no último vídeo que a gente fez mesmo, quando o Broly usa o level 3 e tudo mais, que ele fica sem a armadura dele. De fato, pelos esses gameplays que a gente viu aqui, inclusive, a gente não pode ficar mostrando o tempo inteiro, meus amigos, porque como é trailer lançamento, é trailer novo, no caso, se a gente ficar mostrando aqui, o YouTube capa nóis. Então a gente vai ficar mostrando aos poucos aí. A gente pode ver aí alguns gameplays dele justamente sem a armadura ali, enfrentando, por exemplo, o Frieza, que é o momento que ele enfrenta o personagem no filme ali também, entendeu? Eles colocaram essa parte em game pra poder ilustrar também. E ainda mostraram um dramatic finish, né, Alanius? É, mostraram um dramatic finish quase inteiro ali, que faz uma referência violenta ali ao fim do anime, se não é uma reprodução bem fiel ali, assim como os outros, né, que são reproduções fiéis a partes do desenho e tal, esse daí ficou muito em cima do filme. O que eu gostei nesse trailer foi a forma como ele vai avançando, né? Porque no primeiro aparece o Broly e o Goku e o Vegeta e o Super Saiyajin normal. Aí daqui a pouco o Broly começa a bater no Goku, aí aparece o Goku virando Super Saiyajin Blue, depois aparece o Broly se transformando ali, né, em Super Saiyajin e tal, e aí a coisa começa a ficar mais louca ainda. E aí quando tem esse momento, né, que ele tá Super Saiyajin, que é onde ele vai lá e aparece ele batendo no Frieza, a crescente do trailer igualzinho foi no filme, né? E aí no final eles terminaram na luta do Broly contra o Godita Blue, e aí eles encerraram com o Dramatic Finish. Cara, isso ficou muito legal. Deu pra perceber ali em alguns momentos o Broly sem a armadura, e aí ele dá um especial, ele tá com o cabelo preto, e ele vira a Super Saiyajin ali quando ele já tá sem armadura. Isso dá uma dica de mais ou menos alguma coisa que pode acontecer ali no meio do gameplay. No momento do Dramatic Finish ali, aparecendo o Whis e o Beerus ali conversando e tal, aí a menina invoca o Shenlong, a expressão do Godita Blue ali mandando os especiais ali no Broly, cara, ficou tudo muito bom. E a forma como eles representaram é muito fiel ao anime, né? Os closes no olho assim, o olho tremendo e tal, aquela ilha mais esticada assim, deu pra pegar muita referência, e deu pra pegar bastante a intenção deles, né? O que é que eles querem pro personagem dentro do jogo, né? Eles montaram o trailer do Dragon Ball Super Broly, mas com cenas in-game do Dragon Ball FighterZ, porque tem até os títulos ali, entendeu? Três Saiyajins unidos pelo destino, uma coisa assim e tal. Exatamente. Igualzinho é no trailer, cara. Então ficou espetacular mesmo, muito bom. O Dramatic Finish, ele ilustra o final do filme ali pra gente também. E é legal, cara, porque eles terem feito essa produção pra poder mostrar o Broly, marca o fim da temporada 2 do Dragon Ball FighterZ aí, entendeu? Desses personagens que a gente teve aí aparecendo, que foi Jiren, Videl, Godita, Janemba e tudo mais, né? O Broly, ele chega no dia 5 de dezembro, agora, tá bem próximo, é nessa semana já. E tem um outro ponto aqui que eu acho interessante a gente até debater, né, Alanis? Que é a possibilidade de uma temporada 3, cara. Com esses diversos personagens que a gente já tem aqui, ainda tem espaço para mais. A gente vai fazer um vídeo aqui, inclusive, né, Alanis? Pra poder comentar alguns personagens que a gente conhece aqui da história do Dragon Ball, que a gente acha que encaixaria muito bem aí. Mas, e o que você acha, Alanis? Uma temporada 3 vai, não vai? O que que é? Eu acho que a possibilidade de uma temporada 3, o jogo tá indo bem, Os personagens que eles estão fazendo estão muito legais aí. A gente percebe que cada personagem que eles lançam tá ficando melhor. O gameplays únicos ali, mantendo as características de cada personagem. Eu tô gostando bastante do que eles estão apresentando. E eu acho que cairia bem uma terceira temporada. Ainda tem alguns personagens que podem ser explorados. Não é o lance de colocar mais 5 Goku e mais 4 Vegeta e mais 2 Frieza e 3 Broly. Não, não é isso. Mas, por exemplo, a gente tem aí personagens que podem muito bem entrar na história e se encaixam dentro do lore do game, que é o Mestre Kami. Por que que se encaixa dentro do lore do game? Porque o Yanty é capaz de lutar contra o Super Saiyajin Blue. Então, o Mestre Kami entra. E o jogo justifica isso na história. Tem bastante gente que quer o Mestre Kami. Eu acredito que tem caminho pra uma terceira temporada e que seria bem legal, cara. É, eu acho também que é muito forte, sim, a possibilidade de uma terceira temporada. Porque, como o Alanis falou, o jogo tá indo muito bem. Ele lançou no início de 2018, então não tem tanto tempo, assim, que ele foi lançado. Ele vai muito bem, principalmente em campeonatos, entendeu? Lota o negócio lá. Ele tem o Dragon Ball FighterZ World Tour, que acontece durante o ano inteiro. Que tem diversas etapas em diversos lugares diferentes também, né? Esse final de semana mesmo foi lançado aí o do Broly. Aconteceu no Japão. É um negócio que reúne muita galera, assim. E tem muita gente que gosta de assistir, inclusive a gente, cara. Porque as lutas, elas são sempre muito frenéticas. Tem umas reviravoltas muito loucas lá e tal. E é sempre lutas de alto nível, cara. Japão ali no meio, Estados Unidos, Canadá, Espanha. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo aí. Jogadores fortes aparecendo o tempo inteiro. Então, assim, é muito legal. E essa diversidade de personagens que eles estão trazendo também, né? Igual, é difícil a gente ver, por exemplo, em alguns jogos de luta. Personagens DLC que eles lançam, serem colocados ali em mainstream, entendeu? A gente vê os jogadores profissionais utilizando eles. Já estão acostumados com os personagens que foram lançados ali, assim que o jogo foi lançado também. E é isso, entendeu? Mas não, a gente teve exemplos aí como o Goku do GT, que apareceu aí recentemente na segunda temporada. E agora já é main de muita gente ali, entendeu? Nos seus times. O Bardock foi um que ficou muito tempo também. A gente vê de vez em quando aí aparecendo o Broly, que tem um dos Pro Players que utiliza também. Então é muito legal isso, cara. Eu acho que tem muita possibilidade, sim, de ter uma terceira temporada. Eu acho que vai ter, na verdade. E eu tô muito curioso pra poder ver, cara. O que eles vão trazer de personagens aí. A gente vai fazer um vídeo ainda sobre isso. E que as habilidades eles vão trazer. E se o pessoal vai aderir mesmo pra poder usar em campeonatos, que vai ser muito foda. Eu acho que, além de personagens novos, eles poderiam também adicionar alguma alteração em algumas mecânicas. Tem coisa que o pessoal ainda reclama a respeito do jogo. Então eles poderiam rever algumas questões aí. Criar algum ambiente onde você possa trazer o jogo neutro mais vezes pro gameplay. Enfim, dá pra pensar em bastante coisa ainda. Uma terceira temporada de alguns ajustes. E não só de personagem. Era um negócio que é muito bem-vindo. Principalmente no Dragon Ball FighterZ. Exatamente, meus amigos. Mas então é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo com essas informações aqui. Acerca do trailer do Broly aí. A sua data de lançamento que a gente já revelou também. Que vai ser no dia 5 de dezembro. E essa possibilidade da terceira temporada. E a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora. Poder comentar aqui embaixo, cara. O que vocês acham aí sobre esse trailer do Broly. Vocês estão animados com o personagem. Ou vocês acham que vai ter uma terceira temporada. Que o jogo tá indo bem na visão de vocês. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. Então não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Inscrever no canal e ativar o sininho. Para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... FAMOS! 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 FAMOS!